E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é depois e provavelmente você deve adorar jogos de graça, né? Afinal você tá aqui nesse canal e provavelmente aqui no canal você já deve ter conseguido diversos jogos de graça através de alguns meios aí que eu não vou estar mais citando dentro do canal. Bom, mas vamos direto ao ponto desse vídeo que é jogos de graça no PC. Bom, se você é fã de jogos gratuitos, a Epic todo ano, no final de ano, ela sempre lança um jogo grátis por dia e começou a sua promoção na quinta-feira agora passada e vai até dia 30 de dezembro. Ou seja, todo dia vai ter um jogo de graça até o dia 30 de dezembro. Então, ainda tá tempo de você resgatar os jogos aí. O jogo de hoje dá pra você resgatar, de domingo, e vai correndo aí até o dia 30 pra você pegar diversos outros jogos, beleza? Então, aqui na Epic vai ser bem simples. Cria sua conta, baixa o launch da Epic, não importa se você não tem um computador que rode os jogos atuais, pelo menos você consegue adicionar esses jogos na sua biblioteca e consegue tá fazendo o download deles futuramente quando você tiver um PC melhor ou outra coisa do gênero, certo? Tá bem simples. Acessou a Epic, vai vir aqui em Stories, depois você cria sua conta, ou se você já tem, e vai tá aqui a lista de jogo, ó. O jogo do dia, agora, de domingo, dia... que dia é hoje? Dia 19. Vai... é o The Vanishing of Ethan Carter. Sei lá se eu pronunciei certo esse nome aqui. Ele tá gratuito até amanhã, a mais ou menos 10h59 pra você tá baixando. Aí, a partir dali, ele vai atualizar pra você pegar outro jogo, que vai ser um jogo surpresa, até o dia 30 de dezembro. A gente não tem uma lista específica, mas aproveita e sai pegando os jogos gratuitos aí e adicionar a nossa biblioteca. Vale a pena. No ano passado, vocês fizeram a mesma coisa. E lembrando que, se você ainda não possui a Epic, a Epic toda quinta-feira, ela faz uma rotação de jogos gratuitos. E vale a pena, porque se liga a biblioteca que eu tenho aqui de jogos. Deixa eu só maximizar essa tela aqui certinho. Olha como vale a pena. Tudo jogo gratuito. Nenhum jogo foi comprado aqui na Epic. Foram todos jogos doados pela Epic entre as quinta-feiras e as promoções de final de ano. Então, vale muito a pena. Se um dia quiser jogar alguns desses jogos aqui, eu simplesmente baixo e eles são originais. 100% originais com as licenças minhas agora, porque eu adquiro jogos. Então, vale a pena pra você adquirir esse jogo. Simplesmente vai baixar o app da Epic Launch Game aqui. Entra lá no site deles. Vem em Stories, depois de alugando sua conta. E adiciona o jogo à sua lista. Beleza? Simples assim. Não tem mais o que fazer. Então é isso. Eu fico por aqui. E falou. Tchau. 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 Tchau.